Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje no programa, a nossa convidada iniciou a carreira como repórter policial em Manaus. Olha, fez sucesso, aliás, fez tanto sucesso que veio para São Paulo deixar a cidade mais alerta. Costumava fazer um balanço geral nas notícias nas manhãs da Record. E do jornalismo, foi para o entretenimento, participando de diversos programas, dando um verdadeiro rabo de arraia na carreira. Para enfrentar o fato ou fake de hoje, Fabiola Gadelha, roda aí o nosso programarço de hoje. Ela não tem papas na língua. Toma cuidado com as perguntas aí, Lú, porque eu não tenho papas na língua não. Vamos lá, aí a gente sabe, viu? Arregaça, rocha. No quadro fato ou fake de hoje, a jornalista Fabiola Gadelha. Eu cheguei numa situação em Manaus em que os criminosos me respeitavam. Ela vai falar sobre as ameaças de morte que recebeu em Manaus. Eu do banheiro só escutei os tiros lá fora. Minutos que pareciam assim que tinha passado um ano, né? Que medo disso. O carinho eterno por Marcelo Rezende. Marcelo conseguia tirar de mim o meu lado humana, de guerreira, de ir lá brigar pelo povo. E ao mesmo tempo ele conseguia tirar o melhor sorriso, a melhor gargalhada. As notícias falsas que saíram ao seu respeito. Não, isso é fake. Não existe. Me diz até porque qual é a emissora que vai, ah, a outra vai exigir, quero isso, quero aquilo. Não. O Super Pop está imperdível. Você consegue entrevistar bandido sem querer pular no pescoço deles? Não, eu sempre pulo. Não saia daí. E agora eu vou falar com ela, a Fabiola Gadelha. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, eu tô olhando ali pro teu câmera e falei, me deixa gostosa, hein? Eu sempre tento também, eu falo pra eles. Porque o ângulo é tudo, meu amor. Coloca a rabo de arraia no bom ângulo que tá tudo certo. Ah, mas eu fiquei sabendo que você tá grávida e grávida fica bonitona sempre. É, é bom porque a gente bota tudo, desculpa, na gravidez, né? É isso. Ah, ela tá gordinha, tá grávida. Tá grávida. Ah, ela tá comendo muito, tá grávida. Tá grávida. Ah, ela tá chata, ela tá grávida. Tá cansada, tá grávida, tá com preguiça, tá grávida. Mas grávida fica cansada mesmo, né? Então, eu sou virada no giraia, né? Eu sou muito elétrica. E mesmo com sonolência e às vezes com um pouquinho de joo durante a manhã, no jejum, sabe? Sim. Mas mesmo assim eu não paro. Não para. Não para, não tem como parar. Você já tem dois filhos, né? Um de 21 e um de 19. Dois meninos. Dois homens. Tava querendo uma menininha agora? Ah, eu que via, tá ótimo. Hoje, você aqui, Fabíola, você tá no nosso fato ou fake? A gente vai colocar a primeira notícia. Você já conhece o quadro? A gente coloca a notícia. E aí eu falo se é fato ou fake, né? Exatamente. Você explica, porque o que tem de coisa estranha hoje aparecendo por aí, né? Eu acho que o que vai ter mais é fake, porque é só o que tem hoje em dia, né, mano? Então. Quando coloca um fato real, a gente até se admira. Meu Deus, é verdade. Colocar a verdade. Não é? Bom, então, a primeira notícia tá aqui, ó. Ela diz respeito ao passado de Fabíola Gadelha. Eu quero entender o que é isso, né? Coloca aí. Fabíola Gadelha, foi noticiado que você conheceu seu pai biológico já na fase adulta e que você passou muita dificuldade durante a infância. Minha mãe, ela tinha que trabalhar pra sustentar a gente. Então, eu me lembro da gente sozinha em casa, a gente tendo que se virar, a gente tendo que se arriscar num fogão mesmo. Mas essa era a nossa realidade quando a gente era pequeno, entendeu? Era eu limpando a casa. Eu me lembro que uma vez eu alaguei a casa lavando o chão porque eu queria agradar a minha mãe pra quando ela chegasse, encontrasse a casa limpa. Nessa mesma entrevista, você disse que teve quatro pais? Enquanto alguém só tem um, eu tive muitos. Isso é fato ou fake, Fabíola? Explica melhor pra gente. Fabíola Gadelha revela que só conheceu o pai quando já era adulta. E o jornalista disse que tem quatro pais. Eu queria entender, se a gente chegar nessa notícia, você é de Manaus. Sou, sou amazonense. Acabouca do pé rachado. E como foi a sua vida em Manaus antes de você ficar famosa? Ah, minha vida foi maravilhosa, né? Uma mãe guerreira que, na medida do possível, sempre criou a gente dando tudo do bom e do melhor, como ela podia, né? Se esforçou muito, sozinha, criando eu, meus irmãos. Quantos irmãos? Eu tenho o Kleber, que é o mais velho. O Fabrício, que eu sou a segunda, o Fabrício. E a Isabel, que é a caçula que me acompanha, que tá aqui. Então são quatro. É, comigo quatro. E você disse que você teve quatro pais ali. É verdade que você falou isso? É, exatamente. Eu vou falar uma coisa. Você falou da minha, como foi minha vida em Manaus, a minha infância, a minha adolescência. Eu sempre fui rodeada de muito amor, né? E aí as pessoas diziam, nossa, mas como assim descobriu seu pai, quem era realmente seu pai depois de adulto? Eu disse, eu me senti, na verdade, eu confesso pra vocês, que eu me senti privilegiada, porque tem muita gente que só tem um pai. Eu tive quatro. Como assim? Eu tive meu pai, que me criou, que me ajudou financeiramente, que sempre, que bancou meus estudos, que da forma dele me deu amor, mesmo à distância, né? Porque a minha mãe, ela era sozinha com a gente. Que é o pai do meu irmão mais velho. Então ele abraçou, ele sempre cuidou de mim como se eu fosse filho, mesmo distante, porque ele nunca foi casado com a minha mãe. Eu tive meu padrinho, né? Meu padrinho, que também sempre me deu muito amor. Eles chegavam até a me roubar da casa da minha mãe. Então assim, eu sempre fui rodeada de muito amor. Além do meu padrinho, que eu chamo de papai Carlos, né? E o Wellington, que é o pai que eu tenho muito carinho. E se hoje eu conseguir me tornar uma jornalista, também foi muito com a ajuda dele, né? Principalmente financeira. Esse é o terceiro pai? O primeiro que eu falei é o Wellington, né? O segundo é o papai Carlos, que é o meu padrinho. Sim. E aí o terceiro é o meu padrasto. Que a sua mãe casou em algum momento. Isso, que é o pai da minha irmã, que infelizmente eu perdi na pandemia. E o quarto é o meu pai biológico. Quando eu descobri, que é o Romário, o meu pai biológico, eu descobri mesmo. Eu tinha noção do que seria, minha mãe já tinha conversado comigo sobre isso. Mas quando eu fiz o DNA e que confirmou, eu já tinha o meu filho mais velho. Então eu já tinha 20 e poucos anos. Mas na verdade, isso não mudou nada, porque eu sempre, graças a Deus, nunca me faltou nada. Então às vezes as pessoas colocam isso como um problema. Para mim isso não foi um problema. Eu acho que Deus assim foi muito generoso comigo. Meu pai eterno, que é Deus, falou assim, Minha filha, você não vai sentir falta não. Eu vou lhe dar um monte de pai e aí vai estar tudo certo. E aí depois que eu tive certeza que ele era meu pai biológico, a gente tem contato, né? Eu tenho vários pais. Então assim, tanto que no meu primeiro casamento, quem vai entrar comigo? Eu disse, ninguém, vou entrar sozinha para não ter briga. Aí no meu casamento com o Bruno, né? Eu entrei com os meus filhos. Então justamente para não ter problema. Porque tem muitos pais. É, muitos. Então essa nota é verdadeira. É, mas é verdadeira. Isso aí é fato, não é fake. E por sinal, eu quero salientar que eu tive a oportunidade de ter quatro pais maravilhosos, mas eu sempre tive uma mãe que não valeu por quatro, mas valeu por dez. E é isso. Isso é bom. Mas por que você foi atrás de fazer o DNA? Só por curiosidade mesmo? Para saber quem era seu pai? Sim, para confirmar, para ter certeza, para saber realmente a minha origem, a minha família, né? Eu tenho contato com a minha família, muita coisa, eu consegui respostas por muitas perguntas. Tem muita coisa a minha peculiar que parece muito com a minha família biológica. Até de genética mesmo. É, é. O meu filho mais velho nasceu muito parecido com a mãe do meu pai biológico. Com a sua avó? Com a minha avó. Então assim, é... Como assim? Ela é mais clarinho, mais moreno? Ela é portuguesa, né? Então ele nasceu brancão, assim, grandão. Peludo. Não, acredita que ele nasceu sem pelo nenhum, porque meus filhos nasceram de oito meses, os dois. Tá. E aí, mas muito branco, grandão. Já meu segundo nasceu, já moreninho, já o oposto, sabe? Se você ver a foto dos dois, nem parece assim, que são irmãos, são bem diferentes. E aí eu fui ver, e aí muita coisa foi... Mas você tem um pouco de caro de portuguesa? Eu tenho, eu puxei um pouco para eles. Eu tenho muito deles, sabe? Dessa minha avó. A minha mãe sempre me conta as coisas, porque eu não conheci, né? Ela já faleceu. Eu não conheci pessoalmente, mas a minha mãe me conta muito dela e tal. Então assim, foi bom para mim saber, saber a minha origem, saber meu sangue, minha família. Sim. O que não muda muita coisa, entendeu? Mas eu acredito... Não, você agregou mais uma história. Exatamente. Agreguei. Porque eu acredito que a gente está aqui para isso. Para agregar, para espalhar amor, para compartilhar o amor. E quanto mais gente para compartilhar, melhor ainda. E aí esse bebezinho aí vai ter um monte de avô. Ah, esse aqui está feito, viu? Já vem com uma família completa, cheia de irmãos, de pais, de avôs, de tudo. Primo, tudo. Exatamente. Que bom, que bom. Bom, então a primeira notícia, olha só, é verdade. Sim, ó, eu... Toma cuidado com as perguntas aí, Lu, porque eu não tenho papo na língua não. Vamos lá, e a gente sabe, viu? Arregaça, rocha. Uma outra notícia que a Fabiola vai ter que esclarecer os fatos agora de respeito a ameaças de morte que ela teria sofrido. Para, coloca aí. Fabiola Gadelha, como repórter policial em Manaus, você chegou a enfrentar várias pessoas perigosas. Se eu tivesse medo, gente, eu nem teria me metido a ser repórter policial, não existe isso. Inclusive, segundo notícias, você teria sido ameaçada diversas vezes. Como é que é? Como é que é? Não, 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 não. Vai me bater? Peraí, vai, tá pensando que não tá na tua casa, é? Fabiola, é fato ou fake que você foi ameaçada de morte três vezes? Ameaçada em Manaus, Fabiola Gadelha só andava escoltada e trocava de hotel. Como que foi encarar esse jornalismo? Até jornalismo policial, a gente sabe. Uma vez eu conversei muito com o Marcelo Rezende e ele me falou que tava cansado. Eu me lembro disso claramente porque tinha muita pressão e que ele tinha família. Ele falou isso pra mim na época. Como é pra você, uma mulher, né, tendo que trabalhar na linha de frente, falando mal de bandido, tendo que defender a lei, você se sentia intimidada? Não, eu não me sentia intimidada. Essa notícia, ela não é fake, ela realmente é fato, é real. Essa notícia foi a última, mas na verdade ela foi a mais leve. O que eu passei antes disso foi muito pior, porque eu não só fui ameaçada, como eu sofri um atentado. Em Manaus eu fui ameaçada com essa quarta vez, essa última vez, foi quando eu fui pra Manaus agora, que foi implantada a Record TV Manaus. E eu fui só pro início do projeto. Eu ia na segunda e voltava na sexta porque eu continuei também aqui na Record Nacional, né? Então, na verdade, eu fiquei lá e cá durante os primeiros meses. E aí, por já sofrer muitas ameaças em Manaus e tal, eu tive que realmente continuar andando escoltada como até hoje. Até hoje eu vou em Manaus, eu ando escoltada por conta de várias ameaças que eu já sofri. Foram 20 anos combatendo a criminalidade em Manaus, né, com o nosso trabalho lá de jornalismo forte. Então, assim, o que foi mais grave de todas as ameaças foi o atentado. Quando eu cheguei no meu apartamento, aí falei pra minha escolta, minha escolta perguntou você vai sair, porque foi justamente na época em que eles falaram que iriam pegar meus filhos. E eu não era de divulgar meus filhos justamente pra protegê-los. E aí eu... A gente tomava todo um cuidado, andava com o carro descaracterizado, com escolta fortemente armada. E aí, nesse dia, eu falei... Não, podem ir, não vou mais sair, vou descansar e tal. Só que gordinha já viu, né, minha filha? Me deu uma vontade de comer bacalhau. Como? De noite? De noite. Uma vontade de comer um bacalhau que tem lá em Manaus, maravilhoso. Ai, que delícia. Aí, chega e me dá alga na boca. Pra quê? Grávida? Tô grávida. Tudo é grávida. Tudo é grávida. Tô grávida. E aí, eu fiquei com uma vontade de comer bacalhau. Falei, ah, gente, pelo amor de Deus, tô com escolta todo dia, uma vezinha que eu vou ali comer, não vai acontecer nada e fui. Você tá de brincadeira. O que é você sair? Porque eu nem usava, porque eu já, como eu andava escoltada e eu andava num carro blindado e o meu carro mesmo quase eu não usava. Tá pegando o seu carro, tá? É, nesse dia eu fui no meu carro. Fui, chegou no restaurante lá, sentei e pedi meu bacalhau. Quando eu sentei, eu dei de cara na mesa, na minha frente tinha o chefe de uma facção. Para! Que realmente era, eu sabia que era problema. Porque eu sabia que era cliente da federal, da civil, da militar. Eu praticamente investigava junto para eu poder saber, na hora de cobrir, saber o que realmente estava acontecendo. Ele estava sentado lá, adiantando? Estava ele e o comparsa dele. E aí, os dois estavam. Mas foi por acaso ou eles seguiram? Não, foi por acaso. Só que o problema foi depois disso. Quando ele viu que eu estava lá, ele já pegou o telefone. Na mesma hora que ele pegou o telefone, eu também já peguei o meu. E liguei para a escolta. A minha sorte é que o Rui, que é um dos policiais da minha escolta, em Manaus, estava muito próximo do local que eu estava. E aí, ele falou, aí eu disse, Rui, ele está se levantando e está indo embora. Nisso, ele me viu, ele pegou o telefone, falou me olhando, levantou com o comparsa dele, passou assim por mim, me arrastando no meu braço. E eu vi que ia ter alguma coisa. Ele tinha chamado alguém. Aí, eu chamei a moça que estava atendendo eles. Ai, que medo disso. E aí, eu falei assim para a moça, aqueles dois rapazes que estavam aqui, jantando, eles chegaram para... Já jantaram? Então, isso que eu perguntei. Ela falou, não entendi nada. Eles pediram e foram embora. A gente ainda nem serviu o jantar deles e tal. Eu na hora bati a charada. Aí, liguei para o Rui, o Rui, te tranca no banheiro que eu estou chegando. O Rui e mais dois policiais chegaram assim em cinco minutos. Quando eles chegaram, já tinha um carro idêntico da minha escolta, do lado de fora, aguardando a minha saída. E aí, nisso, quando a minha escolta chegou, foram para cima e teve perseguição. Eu, do banheiro, só escutei os tiros lá fora da perseguição e tal. Quando o Rui chegou no banheiro, que bateu na minha porta... Você não ia abrir nem para o detrás. Aí, eu disse, é agora. Mas, assim, minutos que pareciam assim que tinha passado um ano. Que medo disso. Mas eu falei, falando com Deus, falei, Deus, eu... A minha intenção sempre foi boa. Eu sempre plantei o bem. Então, eu não vou temer morrer na mira de um criminoso. Você não tem? Não tenho. Não tenho. E eu falava isso para o criminoso, quando eu entrevistava. Aí, tinha uns que me ameaçavam, né? Durante a entrevista e tal. Aí, eu dizia, você vai ter que pedir permissão de Deus, porque eu sou blindada. Eu dizia para eles. Se for da vontade de Deus, aí tudo bem. Aí, eu calo a minha boca. Se não, meu filho, você vai tentar até querer e não vai conseguir. E aí, acabou que isso passou. E esse cuidado eu tenho que ter sempre. Eu, por 20 anos, como repórter policial, não posso chegar em Manaus e brincar de ser feliz. Não é assim. A gente tem que ser prudente. Mas, sempre fiz o que eu achava que era certo. E a minha mãe falava isso, né? Quando a minha mãe estava assistindo ao vivo, uma família refém e os bandidos tinham exigido. Não, que para mim, bandido não exige. Só pede. Porque eles se escondem atrás de uma arma, justamente porque eles são covardes. E aí, eles falaram. Ah, a gente entrega os reféns, mas a gente quer a gadelha. Lá, eu era conhecida como gadelha, não como rabo de arraia. Rabo de arraia foi o apelido, quem botou foi o Marcelo. Eu fiquei conhecida, nacionalmente, como rabo de arraia. Mas, no norte, o povo me chamava de gadelha. E aí, eles diziam. Não, a gente quer a gadelha. E aí, foi quando eu coloquei o colete. Fui, aí eu ia realmente... Quando eu estava preparada, isso tudo já mostrando ao vivo, porque essa família foi feita refém, assim, amanhã... Sim, eu fiz isso. E aí, nessa hora, minha mãe me liga, Lu. Aí, quando eu olho o telefone, eu olho para a polícia e digo assim, preciso atender minha mãe. Preciso acalmar. Ela está vendo que... É, calma. Preciso acalmar minha mãe. Aí, atendi. Mãe, minha filha, quando você sai daí, você quer comer estrogonoce? Eu faço para você. Então, a minha mãe, ela sempre falou isso para mim. Enquanto todo mundo mandava eu parar, tu vai morrer, para com isso. Pelo amor de Deus, a minha mãe dizia, não. Se você... Tudo está na intenção. Se a sua intenção é boa, é correta, é justa... Não, e também você não está botando... Você só está retratando o que eles estão fazendo. Não é que você está... É, mas aí atrapalhava o esquema, né? Atrapalhava? Sim, sim. Atrapalhava. Atrapalhava o esquema, né? Porque eu era cri-cri. Aí... Você é brava, né? Aí incomodava. Você é brava? Não, não é brava, mas eu incomodava, né? Eu vou perguntar para os teus filhos se você é brava. Ah, mas na hora que precisa, como mãe, eu sou. Mas você grita, não? Grito. Se eu tiver sem paciência, eu grito. Agora grávida, então deve estar uma graça. Coitado do marido. É Bruno, né? Bruno. Coitado do Bruno. O que você falou? Oi? Falei nada. Você está linda. Ah, tá. Obrigada. Qual foi a reportagem mais difícil que você já fez? Olha, a mais difícil foi quando eu acompanhei uma perseguição de saídinha de banco, uma quadrilha que a polícia já estava investigando a delegacia de roubos e furtos e defraudações lá de Manaus estavam investigando já há um ano uma quadrilha de saídinha de banco e eu estava acompanhando com exclusividade. Você vai junto? Sim, outro junto. Eu sabia tudo, eu sabia quem era o olheiro, sabia, porque eu praticamente investigava junto com a polícia pra eu saber, às vezes eu até ajudava, olha o carro tá aqui. Pra você poder falar. É, exatamente. E aí eu narrava tudo como se fosse ao vivo. Quando chegou no local, a polícia achou melhor a gente esperar os bandidos do lado de fora porque eles conseguiram render a vítima. Não. Então a polícia achou arriscado a gente entrar naquele momento. Então achou melhor. Quando os bandidos saíram, que pegaram a sacola de dinheiro, o malote, quando eles saíram houve uma troca de tiros. E aí um policial, um policial fazia um grande trabalho em prol da sociedade amazonense, infelizmente sem colete. Por que que estava sem colete? Então, vai entender. Um policial muito experiente. Por que estava sem colete? E era o único que estava sem colete. E aí acabou levando um tiro, estava próximo assim a mim. Foi um momento muito difícil pra gente. Estava sem colete. Eu terminei a reportagem, a quadrilha toda foi presa. Mas infelizmente a gente não conseguiu salvar a vida do policial. Você vai sem colete? Sim, em todo. Inclusive, é até bom esclarecer, porque na época, muita gente chegou a ficar chateada achando que ele estava sem colete porque tinha emprestado pra mim. Mas na verdade, não. Todo mundo sabe que a emissora, que envia uma equipe pra cobrir qualquer tipo de reportagem policial, a emissora, ela manda confeccionar o colete especial pra cara. E eu tinha o meu, sob medida, que foi feito até fora de Manaus. Sim, sim. E tem data de validade, né? Sim, tem tudo. Não é assim, né? Eu tiro o meu dali. Ah, tira, me empresta o teu. Não existe isso. Ele estava sem colete? Que loucura. Infelizmente. Então, foi o momento mais difícil pra mim. Foi. E depois eu ter que entrar no Cidade Alerta com o Marcelo falando de um outro assunto, como se nada tivesse acontecido. Ah, isso aí a gente faz. Isso aí é normal. Isso foi bem complicado. Mas isso a gente faz. Deixa só, você consegue entrevistar bandidos sem querer pular no pescoço deles? Não, eu sempre pulo. Só que eu primeiro peço pra desligar a câmera, né? Não, eu tô falando sério. Você vai ter que entrevistar o bandido. E o cara, tipo, como é que faz? Pra separar a apresentadora que tá ali tentando... Vai, você vai... Tipo, a cidadã, você vai entrevistar alguém que um estuprador de menores, você vai lá na cadeia entrevistar. Eu sempre fico me perguntando. E aí, como é que faz pra não dar na cara do cidadão? Então, já teve uma situação em que vazou, eu puxando o cabelo de um. Puxando o cabelo? É, eu fiz assim pra mostrar a cara dele. Porque eu tinha acabado de ver a cena do crime. E ele foi preso logo em seguida. E quando eu vi a criança naquele estado, delegado até chorou. Eu fiquei... Logo em seguida, eu encontrei ele. Nossa, grave. E ele começou a rir. Ele era pai do amiguinho da vítima. E aquilo, realmente... E os direitos humanos, veio pra cima de mim com tudo. Depois, os direitos humanos desistiu. Porque viu, realmente... Você não aguentou, foi uma coisa... Eu não aguentei, foi mais forte. É, realmente, eu tive que me controlar. Porque eu cheguei numa situação em Manaus em que os criminosos me respeitavam. Sabe? Quando eles me viam, eles já sabiam. Olha, agora lascou. É melhor a gente falar logo. Sabe? Não, e aí você ficou bem nervosa porque você viu a situação da criança. Foi, foi. Aí tinha uns que queriam cuspir. Tinha uns que queriam me bater. Eu já passei por tudo. Entendi. Mas aí isso me dava mais ir ainda e que eu ia pra cima mesmo pra argumentar, pra tentar colher, pra pegar informação da verdade. E várias matérias minhas foram pra enquadras policiais. E a gente sabe que nem os bandidos gostam dessas coisas com criança, né? Criança é acima do que... Não, nem eles. Tanto que chega na cadeia, já era, né? É, porque criança é anjinho, né? Exatamente. É isso aí, a gente tem que... Tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas, na verdade, não existe justificativa pra nenhum tipo de estupro. Pra nada, concordo. Nenhum. Nenhum tipo de crime. Não existe. Nenhum tipo de crime, exato. Não existe. A gente tem que aprender a lidar com o próximo com respeito, concordo. A gente trabalha tanto pra ganhar nosso dinheiro e fazer tudo certinho. Exatamente. E pagar imposto e lidar com as coisas. Exatamente. E engolir um monte de sapo porque a gente tem que abrir a goela porque é assim mesmo, né? É. E aí, eu, na verdade, fui uma privilegiada porque eu tive a oportunidade de representar... Corajosa, você. Representar meu povo brasileiro e poder falar na cara deles o que todo mundo gostaria. Nossa, é uma delícia isso, viu? Sou só fã. Obrigada. Então, aqui... É verdade. 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 Olha! Só fato aqui, nada de fake, menino. Tá vendo? Calma que eu vou arrumar alguma coisa. Fabiola Gadelha era uma das poucas pessoas a ter acesso à intimidade de Marcelo Rezende na sua luta contra o câncer e rendeu ainda algumas matérias. Coloca aí. Fabiola, sempre que você fala do eterno, do nosso glorioso Marcelo Rezende, você se emociona. O fato é que vocês se davam bem no lado profissional e também eram grandes amigos. Quem chegou... Tá tudo bem? Marcelo, como é que você tem coragem de falar que eu não estou com saudade de você e do Percival? Deus me deu essa oportunidade de tê-lo ao meu lado durante esses últimos anos. E foi tão intenso, foi tão intenso que parece assim que eu estive ao lado dele desde pequenininha. Agora a gente quer saber, Fabiola, muitas pessoas dizem que você ocupou o lugar de Geraldo Luiz na vida do Marcelo Rezende. Isso é fato ou fake? Marcelo Rezende. Eu adorava o Marcelo, o Marcelo escorpiano que nem eu, o querido, sempre falava comigo. Trabalhou um tempo aqui na RedeTV, né? Sim, ele sempre foi muito querido. Ele falava muito bem daqui. É, e o Marcelo, só que o Marcelo, o que eu te falei, ele chegou pra mim uma vez e falou pra mim que não tava aguentando mais. Ele. Não foi pra ninguém, não. Ele chegou pra mim e falou, ai, essa questão, tá sempre fazendo isso, pra mim tá ficando um pouco pesado, sempre andando, olhando pros... Ele me falou. Mas agora a gente tá falando da questão do... Dessa sua amizade com o Marcelo. Me conta um pouquinho. É. Bom, nessa daí, eu posso dizer que é fake, viu? O Fabíola H. dele ocupa espaço de Geraldo Luiz na vida de Marcelo Rezende. Isso nunca existiu. Geraldo Luiz é um grande amigo do Marcelo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, sim. Não existe isso de ocupar o lugar, né? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de acompanhar o Marcelo até o final, assim como o Geraldo também. O Geraldo, inclusive, até mais do que eu. O Geraldo ia pro tratamento, dirigia pra ele, né? E... Mas eu tive a oportunidade, eu fui uma das poucas pessoas que ele recebia na casa dele, assim também como o Geraldo. Então não existe essa coisa de Fabíola ocupar o lugar do Geraldo. Então isso aí é fake, tá, gente? Não é fato, é fake. Geraldo, por sinal, também me deu um grande apoio depois que a gente perdeu o Marcelo. Ele meio que se colocou à disposição com o mesmo papel que o Marcelo, né? fazia por mim, assim, de dar conselho, de cuidar. O Geraldo se propôs a isso. Então, assim, não existe isso de ocupar o lugar, não existe nada disso. Até porque o coração do Marcelo era grande demais e ele tinha o lugarzinho ali de todo mundo. Engraçado, pra quem não conhecia, achava que o Marcelo era muito bravo e não tinha esse lado muito querido. É, então, ele causava um bloqueio, na verdade, era uma capa que ele tinha, né? Meio de defesa. Eu sei, conheci. Porque no fundo ele era muito carente, ele tinha um coração enorme, ele era fofo, ele era demais. Por que que ele desistiu ali de continuar os tratamentos? Que foi o que as pessoas comentaram. Olha, eu até entendo o Marcelo, eu no lugar, porque assim, é muito fácil falar, julgar. Agora, se colocar no lugar, você imagina que o Marcelo passou por uma situação de escutar de um grande amigo, um médico, de que ele teria 10 meses de vida. Tipo assim, um amigo chorando. Eles falam mesmo. Sim, um amigo chorando, o médico falou, se você fizer mesmo o tratamento que deve ser feito, 10 meses no máximo. Ele foi se apegar com quem deu esperança pra ele de viver. Entendi. Se era mentira ou era verdade, ele se apegou, porque se do melhor amigo ele escutou a verdade, escutou que não tinha mais chances, de não iria passar de 10 meses, como é que ele não ia se apegar a uma outra notícia, mesmo não sendo verdade, e essa outra informação é dizendo que existia um milagre, que ele iria viver. E ele ficou quanto tempo? Ele agarrou com ele. 10 meses? É. Ele ficou mais ou menos isso. Acelerou um pouquinho mais. É, mas pelo menos, quer dizer, não estou aqui pra julgar, mas foi uma decisão dele e talvez não tenha passado por aqueles tratamentos. Sim, sim. E foi respeitado, né? Ele tinha esperança e foi isso. E você acha que ele morreu achando que ia ficar bom? Acredito que sim. Isso é bom, né? Pelo menos a esperança acalenta a alma. Eu acredito assim, até um certo momento, no finalzinho, que foi quando eu fiquei bem preocupada, né, conversei com a Didi, com a Lu também, que estava com ele naquele momento, e que a gente viu que ele já estava sentindo dor, e aí eu liguei para os amigos, né, da Record, falei, aí eu liguei chorando, falei, olha, o Marcelo não pode ficar em casa. Com dor. Isso, aí eu comecei a chorar e foi quando eles decidiram levar ele, sem ele querer, para o hospital, porque ele não queria. Ele não queria. Ele não queria. E aí, infelizmente, já chegou no hospital, assim, sem ter muito o que fazer e tal. E aí eu consegui entrar no quarto e ter minha última conversa com ele. naquele momento, eu acho que ali ele já sentiu que era o momento dele. Eu acho, né, não tenho como dar certeza disso. Mas eu pude, pelo menos, agradecer. Falei tudo o que... Eu sempre falei tudo o que eu tinha para falar. Eu não sou aquela pessoa que espera a pessoa. Não, eu... Naquele momento feliz, de alegria, eu estou aqui, te amo, obrigada por tudo. Entendeu? Eu não espero. Para falar, eu te amo, para falar coisas boas, eu não espero o amanhã. Nem um ruim também, eu já falo tudo. Exatamente. E como Deus me deu a oportunidade de poder falar, aí eu caprichei. E ele apertou a minha mão e saiu uma lágrima, porque ele já não estava falando. E ali foi Deus me falando, me confortando, dizendo... Ele está bem, já... E ele sabe, é... Cumpriu o papel. Exatamente. Então, é... Hoje eu consigo falar, até um tempo desse eu não conseguia. Eu ia falar, você vai começar a chorar que você está grávida? Exatamente. Eu estou aqui, respira fundo, penso em outra coisa. Toda uma estratégia. Sim, para não chorar. Para não borrar a maquiagem e não ficar feia. Sim. Mas é... Ele foi um mentor para você. Exatamente. Mas ele tem que ser lembrado com alegria. Marcelo, ele conseguiu fazer o que nenhum jornalista conseguiu. Diante de tanta desgraça, de tanta história real, ruim, do nosso Brasil, ele conseguia trazer entretenimento. e me diz quem é que faz isso. Para poucos. Só o Marcelo. Verdade. O Marcelo conseguia tirar de mim o meu lado humana, de guerreira, de ir lá brigar pelo povo e ao mesmo tempo ele conseguia tirar o melhor sorriso, a melhor gargalhada e o melhor do entretenimento que sempre existiu dentro de mim. Ele falava que você... E era dele. Ele fazia isso, né? Ele falava que você iria para o entretenimento. Falou. E a última vez que nós conversamos na casa dele, ele disse isso para mim. A última vez ele falou exatamente isso. Ele falou, ó, o seu caminho natural é o entretenimento. E 20 anos depois, de repórter policial, eu vou fazer 23 anos de carreira, há dois anos eu estou... E eu sou uma pessoa que... Pode ver que eu vou ali, eu estou no jornalismo um dia, no outro dia eu estou no entretenimento, né? E aí eu consigo realmente ficar nesses dois caminhos ao mesmo tempo. E foi tudo algo que ele falou lá atrás. Eu sempre acreditei no que ele falava porque ele tem feeling, né? Ele tinha muita visão, ele entendia. E tudo que ele me ensinou, a última frase que ele disse que não era para eu perder, eu sigo até hoje. Ele sempre falou isso para mim. Nunca perca a sua espontaneidade. Ah, isso é. Porque há mais de 30 anos de TV, eu nunca vi uma pessoa tão natural perante a TV como você. Para não perder. Não perca isso. E isso ficou. E realmente, eu não sou um personagem. Eu estou aqui, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. Como é que as pessoas perdem? Isso que eu também não entendi. Eu não perco também, mas as pessoas fazem o que? É. Começa a se portar bem? É, exatamente. E aí o que acontece? Não é trabalho, né? Não. Eu estou aqui, eu falo o que eu quero, eu estou em casa, eu falo o que eu quero, eu estou onde eu estiver, eu não vou precisar estar me preocupando com nada, porque só eu sou assim mesmo. Sim. Né? Gostou, gostou, não gostou, mas eu sou assim. Não gostou e acabou. Está tudo certo. Bom, então eu acho que aqui a notícia era fake, porque na realidade você não substituiu ninguém. Ninguém, nem foi substituída. Geraldo sempre teve assim, um espaço muito grande no coração do Marcelo, um grande amigo do Marcelo, o Marcelo considerava muito. Né? Lembro que o Marcelo falava para ele de mim. Sim. Né? que o Geraldo me conta, coisas que eu não sabia o Geraldo que me conta, então não existe isso. Marcelo faz falta. Geraldão, beijo gostoso. Segundo uma notícia publicada, uma dança das cadeiras de apresentadores na Rede Record teria sido motivo de mágoa para a Fabiola Gadelha. Será? Coloca aí. Fabiola Gadelha, alguns sites noticiaram que você teria ficado magoada quando o Luiz Bate deixou a Band e voltou para a Record para assumir o balanço geral amanhã que era apresentado por você. Você que está chegando agora na Record, muito bom dia, vamos juntos até as 7h40 da manhã, sobe o som. Fabiola, a notícia ia além e dizia que você não quis nem participar de uma pegadinha que o Gugu fez combate na época. O cenário é de uma verdadeira batida policial. O que pode acontecer quando o menino de ouro O que é o senhor vai me levar para a delegacia para fazer o quê? Não perde seu fiel, escudeiro. Eu tinha um cachorro no banco de trás do meu carro. Agora conta para a gente, é fato ou fake que você ficou chateada com o Luiz Bate? Falei, né? Magoada com o Luiz Bate, Fabiola Gadelha se recusa a gravar pegadinha. Ele fez uma pegadinha, que história? Calma, agora ele é seu colega de emissora. Não, sempre foi, Ele queria gravar uma pegadinha com você? Não, 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 foi assim. Na verdade, isso foi um dos fakes, né? Você gosta de pegadinha, não gosta não. É, porque na verdade teve vários fakes, né? Certo. Porque a gente teve um mal-estar e depois botaram um fake que eu não quis gravar pegadinha, depois botaram um fake, sempre fizeram fake relacionando eu ao Bate. Por quê? Porque o Marcelo, né, quando ele trouxe uma equipe, ele trouxe o Bate do Rio, eu de Manaus, e aí as pessoas, eu fiquei apresentando Cidade Alerta de sábado e o Bate também sempre substituía o Marcelo. Então as pessoas ficavam meio que fazendo essa picuinha, mas na verdade não, né? E primeiro porque eu não sou, pra que me comparar? Não existe isso. O Bate é um grande apresentador, tá aí arrebentando no Cidade Alerta. E ele é bom também, foi uma visão que o Marcelo teve lá atrás, o Marcelo sabia do potencial do Bate, né? E eu acho que é cada um no seu quadrado, cada um com a sua história, nunca teve mal-estar, teve um fake, falou que eu fiquei chateada quando ele voltou da Band, que ele assumiu no meu lugar o Balanço Geral Manhã, e pra quem não sabe, o Balanço Geral Manhã não é fácil, não é pra qualquer um, você acordar de madrugada, eu fiquei seis meses, minha saúde ficou comprometida. Que horas que acordava? Eu acordava, três da manhã o carro me buscava, mas pra eu sair de casa três da manhã, eu acordava às duas. Uma e meia, duas, porque tinha que me organizar e tal. E ia dormir que horas? Nossa, e aí pra dormir era o problema, porque eu tava acostumada a dormir tarde, então assim, minha saúde ficou muito comprometida, então não é pra qualquer um. Sim. Então assim, se tem uma coisa que eu não iria brigar, era pelo programa de manhã, porque a saúde da gente, realmente, a minha saúde ficou comprometida, foi um período que pra mim foi um alívio mesmo, porque eu pude cuidar de mim. O carro te pegava às três? Às três. Começava que horas o programa, seis? Cinco e meia, seis horas, eu já tinha que estar. Nossa. Bom dia, bom dia, na maior felicidade. Feliz e desinchada. É, eu nunca disse não pro trabalho, mas olha, a gente não pode desmerecer também um grande profissional que é o Bate. Claro, claro. O Bate, ele é muito bom. O Bate, ele é apresentador, ele é comunicador desde pequeno, eu acho que desde a barriga da mãe dele. Impressionante. Então assim, ele é um amigo, é um querido. Mas cinco e meia da manhã tá lá feliz da vida. Exato, agora ele tá na Cidade Alerta, tá arrebentando. E assim, somos amigos, entendeu? Estamos aqui torcendo um pelo outro. Então tudo que falaram relacionado a mim, o Bate, fake. Tudo fake. E outra coisa, minha gente, pra quem não me conhece, deixa eu deixar uma coisa muito clara pra vocês. Não mexendo no leite, dos meus filhos. É, isso aí. Pode me botar até pra lavar banheiro. Não liga. Ok? O resto é vaidade. Então se eu busco, todo dia é isso, me livrar da vaidade e querer uma vida simples, melhor, porque nada paga a nossa paz. Então não mexendo no leite dos meninos, tá tudo certo, né? Tô trabalhando, tô feliz. E uma coisa que eu amo, a Record me enche de oportunidades. Eu sou muito agradecida. Um dia eu tô no faro, no outro dia eu tô fazendo outra coisa. Aí já tem outro projeto que eu ia fazer agora, porra, estar grávida, teve que ser adiado. Aí tá aqui, eles liberaram. Isso aí, eles liberaram, né? Então assim, cara, eu sou muito agradecida a Deus pela oportunidade de ser hoje, de ser uma funcionária da Record. Eu não tenho que reclamar, eu só tenho que agradecer. E eu tô aqui torcendo pelo meu amigo Bate e torcendo por todos que estão trabalhando ali. cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. é outra história. Exatamente, cada um. Eu já sou muito feliz de fazer parte do Cidade Alerta. Cidade Alerta é um produto, é um produto já, que independente, o Marcelo conseguiu isso, né? O Marcelo fez a marca Cidade Alerta ficar estourada e o Bate tá levando isso muito bem. Não existiria ninguém melhor do que ele pra levar o Cidade Alerta. E Deus tem uma missão, uma história pra cada um de nós. Então, pra quê? Ó, a pandemia veio ensinar isso, hein? Quem ainda perde tempo com mágoa, com besteira, com isso e aquilo, graças a Deus que eu não precisei aprender isso na pandemia. Mas, pra quem não aprendeu, é bom aprender. Não vamos perder tempo com coisa ruim, não, tá? É verdade. A gente não tem tempo pra perder. Boa. Bom, então aqui é fake. Fake. Ixi, fake, ó. Bate, mano. Deus te abençoe mais e mais. Segundo alguns sites, a audiência de alguns programas comandados pela Fabiola H. dele teria sofrido alguns probleminhas. Coloca aí. Fabiola, outra polêmica envolvendo o seu nome. Diz em algumas notícias aí na imprensa que a audiência do Cidade Alerta e do Balanço Geral, quando você assumiu ambos os programas nas férias aí, não foram satisfatórias e que por isso você foi retirada dessas atrações. Fizeram uma reunião e disseram, ó, faz assim, faz assado, não sei o quê. Eu vou fazer do meu jeito. Seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Fabiola, agora a gente quer saber, é fato ou fake que você foi retirada desses programas por baixa audiência? Olha isso, tragédia na Record. Acabaram comigo, né? Mas tudo bem. Ela derruba programas e é afastada, rabo de arraia. E aí? Então, olha, acredita que de todos os fakes o que mais mexeu comigo foi esse? É, porque... Porque você vê realmente a maldade por trás. Eu falei, cara, de quem é o interesse de mentir dessa forma? Por incrível que pareça, eu estava na melhor fase, porque o balanço geral, que é de manhã, é um horário muito complicado. E enquanto eu estive lá, eu não derrubei, pelo contrário, subiu a audiência. Tanto que quando eu saí do balanço geral, o Marcelo, primeiro quando me tiraram do Cidade Alerta para apresentar o balanço geral, o Marcelo brigou. E eu me sentia gostosa, né? Sendo a disputada. O Marcelo brigou, não queria, não, preciso dela e tal, ela faz parte da equipe e tal. Ele tinha um ciuminho mesmo da equipe dele. Quando eu saí, que o Bate assumiu, que eu voltei, já tinha sido negociado, já foi acordado, eu já sabia. O Bate voltaria para apresentar e eu voltaria para o Cidade Alerta, porque a gente tinha uma estratégia para levantar mais ainda audiência para a novela Os Dez Mandamentos. E que deu super certo, porque a novela Os Dez Mandamentos... Ah, meu irmão fez parte. Foi, né? Estourou de audiência, né, a novela. Então, existia já um acordo, eu não fui pega de surpresa, não tinha nada disso, entendeu? E eu estava super de boa, super feliz, estava tudo. E quando... Não foi só esse fake, não. Teve outro fake, que falaram que... Olha, toda vez que eu dava muita audiência, saía uma nota falsa. Uma coisa ruim. Saía uma nota falsa dizendo que eu estava com uma audiência péssima. Arrasando. Era sempre o contrário. E isso me deixava dizer, gente, por que isso? Mas por que mentir? Qual o problema? Quem você acha que cria isso? Será que o... Não, umas notas a gente descobriu. Inclusive, uma nota, uma nota que plantaram, que eu acredito que ficou... que até a própria Record não gostou, não foi essa, tá? Não tem nada a ver com audiência. Depois a gente descobriu. Quando eu vim de Manaus, Lu, tinha muita gente aqui batalhando na expectativa de sua chance. Sim. Aí vem a pessoa lá de Manaus, pá, 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 quem? Como assim? Chega de onde? Quem é ela e tal? E aí começa a surgir, começa a plantar nota, tentar, sabe? Essas coisas. Você sabe disso. É, é normal. Você sabe. Só que eu, no início, realmente foi complicado pra mim, porque, imagina, eu vinha do norte, então eu não tinha noção da proporção, nada disso. No primeiro momento, realmente foi aquele impacto e tal. Depois que eu comecei a entender que ninguém chuta cachorro morto, aí eu comecei a assimilar. Mas até lá, minha filha ficar casca grossa foi sofrimento. É, ter que ler é chato mesmo. E eu me preocupo muito com a família também, os filhos, né? Porque eu escolhi ser pública. Eles não. Eu escolhi isso pra minha filha. Eles não. Você acha que assumir o programa do Marcelo Rezende, assumir o lugar do Marcelo Rezende, causou ciúmes nos demais colegas da atração? Eu acho que não da atração. Acho que não. Eu acho que o Marcelo, ele sabia distribuir muito bem o espaço pra todos, sabe? Ele era muito inteligente. Muito inteligente. Você sabe disso? Você foi amiga dele? Você sabe. Então, ele conseguia, ele conseguia, assim, destacar todos. Tanto que até hoje, todos que participaram do Cidade Alerta estão muito bem. Mas o fato de você ser mulher, você acha que fazia alguma diferença? Eu acho que no primeiro momento foi impactante pro Brasil, né? Porque eu fui a primeira, até hoje, a única mulher a apresentar um programa policial nacional, né? E a Record, ela é muito, assim, corajosa, né? Porque ela vai, ela me colocou na minha fase mais gordinha, sabe? Bem fora dos padrões, aquela coisa toda. Vem aquela mulher desse tamanho. Falar que nem o Marcelo, o Marcelo Rezende falava isso. Lá vem ela, dança esse tamanho, acaba com a minha geladeira. E aí, chega, vai, faz e acontece, porque as pessoas viam que não se tratava de beleza, de padrão, de nada disso. É competência mesmo. Exatamente. Não que as magras não tenham. Tem, sim. Não, mas era você ali, não tem a ver com peso. É, sim, é. Porque a gente sabe muito bem que hoje, beleza e inteligência andam juntas e a gente vê uma prova disso a você. Muito obrigada. E de muitas outras apresentadoras do nosso Brasil. Mas foi você escolhida e pronto. Isso. É isso. Deus escolheu ali a missão. Era a minha missão. E incomoda, incomoda, é normal. Normal. E aí, eu percebi que depois de um tempo as pessoas foram me conhecendo, principalmente da casa. E gostando. Foi gostando. Então, hoje, eu percebo que tem mais torcida do que alguém, sabe, torcida a favor do que torcida contra. Bom, então... Isso é fake. Fake, fake, fake. E esse a gente não gostou, né? Até porque, minha gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a pessoa fosse uma tragédia, eu não estaria até hoje na televisão brasileira. Ninguém fica 20 anos sendo uma tragédia. Não, não, não existe isso. Ou dá resultado ou então não dá, né? É isso aí. Pode até tentar, mas quando não dá, não dá mesmo. Não dá, não dá. É, não tem jeito. Fabíola Gadelha chegou a ser acusada de estrelismo. Olha isso, você estrela não tem cara não, mas tudo bem, vamos ler aí em uma matéria. Eu quero entender quem falou isso e por quê. Fabíola, alguns sites noticiaram que você foi acusada de estrelismo na Record depois de ter pedido seguranças pra andar com você por conta do assédio. Não toca aqui, não. Saia, saia de... Não, a gente tá na recepção de um local... Não toque no meu cinegrafista, não. Saia, dá licença. Tá fazendo filmagem. Então, quem não pode estar fazendo? Dá licença. A gente não pode... Dá licença. Não empurra. Tá cabendo na minha cabeça. Você dá licença. Dá licença. Ninguém vai me impedir de trabalhar, não, e de exigir uma resposta quanto a essa situação. Fabíola, é sato ou fake que você exigiu seguranças da Record enquanto gravava nas ruas? Olha só a nota. Acusada de estrelismo e de exigir seguranças na Record, Fabíola Gadelha fala pela primeira vez. Olha só, a cara tá assim, ó. É, de abusada, né? Não, a foto foi escolhida certinha, né? É, a cara de abusada mesmo. Então, gente, eu não exijo nada nem só... Acho que só na minha casa e olha lá, né? Não, isso é fake. Não existe... Me diz... Até porque qual emissora que vai... Ah, a outra vai exigir, quero isso, quero aquilo. Não. Na verdade, esse foi... Lembra que eu te falei ainda há pouco que a Record mesmo tinha ficado chateada com uma nota? Sim. Foi essa. Não curtiram? Não, porque na verdade, eu acho que isso aí incomodou mais a emissora do que eu. porque dizer que... Primeiro que se você tem esse tipo de programa, você precisa de uma certa atenção. O cuidado, a emissora tem o cuidado com todos. Sim. Entendeu? Quando a gente quer audiência, quanto mais você vai ficando famoso, mais as consequências vêm e você sabe disso. Claro, e eles não querem perder. Só para eu fazer uma reportagem, uma externa, é complicado. Claro. É complicado. Eu não consigo gravar sem ter interrupções de pessoas, graças a Deus. Sim. Graças a Deus, que as pessoas reconhecem, as pessoas querem dar carinho. Só que é um lugar tenso, né? Exatamente. E no meio dessas pessoas, infelizmente, às vezes tem uma pessoa que... Então, assim, eu nunca pedi segurança. Nunca. Eu tinha escolta em Manaus, também não foi porque eu pedi. As ameaças chegaram, a emissora se preocupou. Claro, não quer perder jornalista. Exatamente. Existe também uma vida ali, né? Existe um cuidado. E a Record é muito mais cuidadosa do que eu posso imaginar. Às vezes, até demais, que eu falo de gente, pelo amor de Deus, deixa eu ir, deixa eu fazer. Não! A Record me tirou antes do tempo de Manaus. São cuidadosos. Só por uma informação boba. Eu falei, não, gente, calma. Não, você vai sair daí agora. Eles me tiraram, eu não consegui nem me despedir em Manaus. Pelo cuidado que a Record tem. E graças a Deus, que tem uma emissora que cuida. E aí, os seguranças, eles não colocavam só pra mim, eles colocam pra qualquer pessoa. Quem trabalha de madrugada, anda com segurança, qualquer repórter. Sim, sim. Entendeu? E aí, só que essa nota, eles descobriram quem foi. Foi uma pessoa da casa. Ah, sempre é. Sempre é. Uma pessoa da casa. Eles descobriram, eles me chamaram, falaram, foi o fulano, falou pra mim quem foi. Eu digo que estava por trás e estava por trás também de umas outras notinhas, depois a gente descobriu. E aí, pronto. Aí ficou tudo resolvido, descobriu até como foi. Vazou a pauta, porque teve uma foto que tiraram eu gravando com segurança do lado. Então, a pessoa sabia onde eu ia gravar. Olha o perigo. Olha isso. Vazou tudo de dentro. Então, assim, isso foi uma preocupação mais da casa do que vinha. E falaram, parece que falaram que eles carregavam suas coisas. É, minha bolsa e tal. Não, mas às vezes eu pedia mesmo. Qual que é o problema? Eu tinha medo de quebrar, porque já aconteceu, né, de quebrar carro de reportagem pra pegar a bolsa de repórter. Porque a bolsa ali exposta é um chama. Sim. Aí, ou eu pedia pra esconder no maleiro, ou eu pedia pra alguém segurar rapidinho, porque às vezes tinha alguma coisa, tinha um celular, alguma coisa que a gente queria ali. Às vezes eu pedia mesmo pra segurar. Pra fazer a gravação e depois voltava. Eu falei, mano, tu segura pra mim, por favor? Um minutinho. É, não vejo abuso nisso, nenhum problema. Se ele não podia, ele não segurava. Se ele podia, ele segurava, né? Sim, claro. Não é problema. O negócio é que as pessoas querem. Mas aí, tudo bem, eu entendi depois, eu sabia qual era a intenção. E tudo certo, passou. Mas olha, eu não gosto de me defender, sabe? Eu acho, essa questão de estrelismo. Eu prefiro, eu prefiro que as minhas atitudes falam, quem convive comigo sabe, as pessoas que trabalham comigo na Record, todas. Então, eu prefiro que essas pessoas falem por mim. Porque é muito, eu vou falar que, ah, gente, sou estrela mesmo, mesmo se eu fosse, eu não ia sumir. Não sou, não sou, não dá também, porque parece que tá a culpada. Porque quem é, não fala que é. Sim. Então, eu não vou ficar me defendendo. Mas o que mais importa ali é a minha consciência mesmo, entendeu? De saber que eu não sou, eu durmo tranquila, porque eu sei que eu não sou. Uma coisa que eu amo é retribuir. É retribuir tudo que fazem por mim. Então, uma coisa que tá bem longe da rabo de arraia é o estrelismo. Ok. Vamos pra próxima. Então, essa aqui, fake. Saiu, mas é fake. Fake, fake bombada. Fabiola Gadelha ajudou a quebrar alguns padrões de beleza na televisão e isso rendeu algumas matérias. Isso foi bom, eu acho. Coloca aí. Fabiola, quando você se mudou de Manaus pra São Paulo, por conta de toda a correria, você acabou ganhando uns quilos e chegou a pesar 105 quilos. Esse negócio de ficar sem comer, daqui a um mês eu não aguento, vou ficar irritada, não quero. Logo depois disso, você fez um acompanhamento médico e acabou perdendo 25 quilos. procura comer coisas saudáveis que você gosta e depois procura uma atividade física que você gosta, que seja prazerosa. Foi o que a Rabo de Arraia fez. Fabiola Gadelha, é verdade que você assumiu que sempre será cheinha e se sente gostosa assim? Sempre serei cheinha, gosto de ser gostosa, diz Fabiola Gadelha. Verdade isso? Verdade, com certeza. Eu emagreci por questão de saúde mesmo. a minha saúde estava muito comprometida. Eu cheguei a pesar 125 quilos. Para. Sério? Como é que conseguia? Porque é difícil ser gordinha assim, né? Nossa, e foi justamente no período que eu estava trabalhando muito. Cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar, não estava me alimentando direito, no horário certo, sabe aquela coisa? E é difícil porque dói tudo, dói. Isso, isso. Eu já estava naquela situação de subir escada e ficar cansada e eu me lembro que o Marcelo Rezende chegou comigo e disse você está ofegante no vídeo. E aí eu comecei a realmente sentir que a minha saúde estava comprometida. Mas eu confesso para você que eu sempre me achei gostosa. É mesmo, me conta. Me olhava no espelho e queria me pegar. É mesmo? Sério, sério mesmo. Isso dá para notar isso na câmera, essa autoestima. É, sempre tive. Aí eu não sei se a autoestima é levada ou se eu era sem noção. Não sei. Mas a verdade é que eu sempre me achei linda. E eu vou te falar uma coisa. Hoje eu sou casada, bem engraçada, bem casada, apaixonada, né? Graças a Deus. Está casada há quanto tempo com o Bruno? Três anos. Faço assim, né? Eu me lembro que da última vez que eu gravei com você, a gente ainda não tinha casado. Estava indo casar, não era? A gente ia casar, era noiva. E assim, hoje eu estou casada, mas solteira, eu era mais paquerada gordinha do que quando eu fiquei magra daquele jeito ali, ó. Jura? Ah, mas é isso. Tem muito homem, macho, que gosta de sustância. Sim, sim. Não é? Sim. Eu gosto para tudo, mas assim... Não, mas é verdade. Eu confesso para você que eu era mais paquerada gordinha. Mas você sentia bem gostosa? Eu sempre me senti bem, sempre me senti bem, mas hoje eu confesso para você que hoje eu prefiro estar magra não por estética, mas porque eu nunca me senti tão saudável, É por saúde mesmo. E não tem nada a ver porque eu sei que tem muitas gordinhas que estão saudáveis. Mas depende de quanto, né? De quanto gordinha, a gente tem um limite. E tem magras que não estão saudáveis, tem magras que enganam, que engordam para dentro. Sim, sim. Então assim, a gente não pode olhar para a pessoa e dizer, ela não é saudável, não tem, não tem, não sabemos. Mas eu confesso para você, eu cheguei a 125 quilos, realmente é muita gordura. Eu ia falar, não é tão saudável. Não tem como. Não tem tanto músculo. É, a minha porcentagem de gordura estava tanto que hoje eu não me peço na balança. Hoje eu faço a minha... Biopedância. É, exatamente, para ver a minha porcentagem de gordura porque essa é a minha preocupação, né? Sim. Está saudável. Claro. Agora gostosa, independente do corpo, meu amor. E se você engordar, emagrecer, o Bruno acha tudo lindo. Porque o mais importante é o rebolar. Se está rebolando bem, meu amor, o resto é graça. Olha, eu queria ter essa autoestima, juro, eu queria ter. Mas é, é isso, é isso. Então, hoje eu estou bem, estou grávida. E para você, e para o Bruno, tanto faz como tanto fez, o negócio é... o Bruno é focado na saúde. É, então, você está no saúde? Ele é, ele é, você me ajuda muito na boa alimentação, na academia, sabe? Ele se cuida muito. Mas agora gravidinha, se engordar 20 quilos? Não, inclusive ele fala, amor, você está desejando, você tem que comer. Corpo, depois, né, saúde não vai, vai ter o bebê. Ele fala, ele fala assim, se você está desejando, é o bebê que quer. Ele fala. Ele não deixa de comer, não, ele fala. E você está gravidinha, vocês planejaram, ou aconteceu? então, não era planos agora, porque tinha pandemia, né, e tinha alguns projetos, e aí eu ia deixar para o ano que vem, só que aí a gente foi surpreendida. Eu vi, cadê os dias, atrasada, né, a menstruação não via. E com 41. E ele nunca atrasou, e aí quando eu fui ver, tive essa felicidade. Que bom, que delícia, ele ficou todo feliz. É, e aí Deus que sabe o momento na gente, então está tudo certo. Parabéns. Obrigada. Bom, então isso aqui é fato, sempre serei cheinha, gosto de ser gostosa. É, exatamente, Fabíola gostosa sem propaganda enganosa. Ah, adoro. Uma discussão entre Fabíola Gadelha teria motivado a saída de Luiz Ambiel do programa do Faro. Será? Coloca aí. Fabíola Gadelha, alguns sites disseram que você teve um desentendimento com a Luiz Ambiel durante o programa Hora do Faro. Você estava brigando com a Luiz, né, garota? Eu estou aqui representando o povo brasileiro. Você é bem agressiva, né? E que por conta disso, a Luiz teria abandonado a atração. Vou xingar de volta, o recado é esse, né, tem aquela coisa, a gente fala o que quer, eu o que não quer. Você me xingou, me aguarde. Que bom que ela deu uma acalmada, né? Vão se, vão se, vão se entrar na porrada? Fabíola Gadelha, conta pra gente, é fato ou fake que você e a Luiz Ambiel tiveram uma desavença nos bastidores do programa? Com o Fabíola Gadelha. A Fabíola está me dando alguns conselhos aqui na Hora dos Comerciais, mas para que agora eu vou direto aqui pra essa notícia aqui. Quero só ver se essa aqui é fato ou fake. Luiz Ambiel, mandar um beijo pra ela, discute com o Fabíola Gadelha e abandona palco do Hora do Faro. Ex-PIOA também não deixou a Sabrina terminar de falar. Conta, botaram a mesma foto, olha só. Conta lá. Só botaram a foto da Fabíola abusada, né? Sim. Essa daí é meio fake, meio fato, pode ser? Aumentaram, pode. Pode ser? Pode. Porque assim, ela não chegou a abandonar o palco e assim, não foi uma brrrr. Assim, o que que acontece? A pessoa é eliminada da fazenda, aí fica ali... Já tá meio revoltada. É, aí eu e o Léo Dias, né, a gente fica ali pra quê? Pra perguntar tudo que a gente quer responder. É, e ela tava meio arretada mesmo, ela mesmo falou. É, e aí, ela começou a se estressar, se estressar, se estressar. E teve uma hora que eu falei, tá, mas foi ou não foi? Responde, é ou não é? Né, no desvia e tal. E aí, ela começou a falar, Gadelha, não sei o que que... Mas, gente, eu amo a Luísa. É que ela falou que ela tava bem brava. É, e ela é autêntica. Ela é. A gente é meio parecida nisso, tanto que terminou, a gente já tava dando risada e tal. Mas ela é brava, hein? Ela é brava e eu gosto dela. Eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente que mostra o que é, que fala mesmo, entendeu? E aí, ela ficou chateada com uma pergunta minha e aí, na hora... Ficou brava. Ela ficou brava comigo, com o Léo Dias, com todo mundo que tava lá. Todo mundo. Tava brava já. Mas ela é uma fofa, a gente sempre se fala, Luísa, mana, mora pertinho de mim. Ela é engraçada, gente, ela é engraçada mesmo. Agora eu sou rabo de arraia, tenho um rabo atrás e rabo na frente. sabe? Esse terceiro filho, você acha que você vai ficar aqui em São Paulo? Vai criar aqui em São Paulo? Vou, vou. Tô morando aqui, Continuo aqui. Então, não tem... Vai nascer aqui? Pensei. Tem muita gente, esse Fabiola, tem uma amiga lá nos Estados Unidos, traz pra... Eu falei, eu não vou nada ter aí. Eu tenho certeza que não tem lugar que eu vou ser mais bem tratada do que o meu Brasil. Brasil gostoso. Mas aí eu fiquei assim de... Eu queria ter em Manaus, né? Sim. Porque minha família toda é amazonense, meus filhos são amazonenses, mas não vai dar. Eu vou ter que ter aqui mesmo, minha estrutura tá aqui, tudo aqui, né? Então, não tem como. Tô trabalhando aqui, tudo aqui. Você vai trabalhar até o final? Eu vou. E assim, vou parar de trabalhar. Por que nasceram de oito meses? Vou parir e volto pra trabalhar. Ah, é, com certeza. Por que nasceram de oito meses? Então, meus filhos eram muito grandes. Meu filho mais velho nasceu com 4,51kg. Pelo amor de Deus, não faz. E aí a médica, por prudência, achou melhor já tirá-lo antes. Tu já pensou? Não. Já tava andando assim, ó. Não dá. Não tinha condições, né? Vou agradecer e a Record te liberar pra você vir aqui. A gente tava com vontade de já te entrevistar faz tempo. parabéns. Espero que você tenha uma boa hora. Então, meu chá revelação vai ser dia 17 de novembro. E aí eu vou saber se é menino ou menina. Ih, eu acho que é outro menino, hein? Você acha? Acho. Você é a primeira a falar isso. Mas sabe por quê? Porque eu acho também que as pessoas vão muito no que querem e não o que acham. Eu acho que é menino. Por ver muito macho na minha casa, dizer, agora vem uma menina. Porque na verdade querem, nem sei se é isso que sentem. Uma mudadinha. Não é? Então, mas o que vier vai ser muito... Saudável, tá tudo certo. É, eu quero isso. Saudável, tá tudo certo. Pode ser uma raiozinha, uma raiazinha. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí a gente vai saber se é menino ou menina. Obrigada, tá, Fabiola? Eu agradeço, gente. Sempre o carinho da RedeTV, do Super Pop, da Lu. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Tá lindona, cabelão. Tá gostosa mesmo. Gostosa. Obrigada. Adoro. Obrigada, linda. A barriga não impede o rebolado. Obrigada mesmo. Boa noite. Obrigada. Valeu. Tchau.